Boa noite a todos, quando falavam que chegava a primavera, você apareceu, né? E esse desmoronho caiu, foi isso mesmo. Obrigado a todos estarem aqui, eu acho que a vida são escolhas. Marcelinho, sete anos, levei ele para jogar bola. Depois de meio tempo de jogo, eu vi que meu filho tinha dois pés esquerdo, não tinha nada a ver com futebol. E nessa escolha, eu digo, nós escolhemos todos vocês que estão aqui e acreditem, escolha é do coração. Que o amor de vocês floreça e seja um exemplo. Estamos precisando disso no mundo, sabe? De pessoas que se amem, de pessoas que se respeitem. Que vocês sejam tão felizes, que todos os problemas, as angústias que vocês deram, como damos todos os filhos, sejam apagadas por esse momento de felicidade. E aí E aí O dia nunca vai acabar Às vezes Você só põe o seu cabelo É só as pequenas coisas Às vezes Mas se você levanta Se você vê Em uma luz diferente Em uma luz diferente Em um céu aberto Em um céu E a luz Porque o dia é maravilhoso Ima, você é uma mulher Que irá de amor E é um prazer ser seu companheiro Para o resto da vida Te amo Eu queria agradecer muito A presença de todos vocês Essa peça é pra vocês Então curtam muito E o que traz mais alegria É ver a união de todos Ver todo mundo aqui presente com a gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Além de uma querida cunhada Eu ganhei uma irmã E uma linda noiva hoje Que chegou conquistando a todos E nossa família Estamos sim muito felizes Nossas famílias aumentando É com certeza Nos tornando uma família só M&M Casados Muita emoção M&M Casados Se inscreva no canal.